Eu já tô tarada DJ para o tamborzão Agora é contigo tá Agora é contigo tá Bota tudão Bota tudão Bota aqui, bota tudão Agora é contigo tá Bota tudão Bota aqui, bota aqui Bota tudão, bota tudão Agora é contigo tá Eu já fiz a posição Eu já fiz a posição Eu já fiz a posição Eu sou, eu sou a Tarada DJ para o tamborzão Agora é contigo tá Agora é contigo tá Agora é contigo tá Bota tudão Bota tudão Bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Agora é contigo, tá? Bota aqui, bota aqui, bota aqui Agora é contigo, tá? Eu só, eu só, eu só, eu só Tô tarada DJ para o tamborzão Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Bota aqui, bota aqui, bota aqui Agora é contigo, tá? Agora é contigo tá Eu já fiz a posição Eu sou tutarata DJ para o tamborão Agora é contigo tá Agora é contigo tá Agora é contigo tá Bota aqui, bota aqui, bota aqui Agora é contigo tá Bota aqui, bota aqui Agora é contigo tá Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui